Bem-vindo Signo de Escorpião, a mais uma leitura diária da semana. É muito importante que assista até o final, pois nosso objetivo é fornecer previsões confiáveis para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos da vida. A previsão do Horóscopo de Escorpião para terça-feira, 25 de abril de 2023, indica uma onda de energia que o ajudará a organizar seus projetos satisfatoriamente. Sugere-se que você priorize seus projetos e descarte aqueles que não são mais úteis ao concluir os outros. Além disso, atenção especial deve ser dada às questões financeiras, e é aconselhável não pedir emprestado nem emprestar dinheiro. A seguir estão alguns detalhes sobre os vários aspectos da sua vida, bem como sugestões para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o dia. Organize seus projetos. Se você tem procrastinado e deixado o trabalho se acumular, você encontrará uma incrível onda de energia hoje que o ajudará a organizar seus projetos satisfatoriamente. Este é o melhor momento para descartar os projetos que não são mais úteis e terminar os outros em vez de iniciar um novo. E não se esqueça de nos ajudar deixando um like e comentar o que achou, isso nos ajuda muito a sempre melhorar cada vez mais nosso conteúdo para vocês leitores. Assuntos financeiros. Preste atenção especial às questões financeiras e não peça dinheiro emprestado ou empreste. Recomenda-se que você censure seu dia de forma eficaz para evitar quaisquer percalços financeiros. Atividade física. Evite se envolver em muita ou muita atividade física intensa, pois uma lesão é possível. Sugere-se que você mostre bondade para com qualquer um, e todos que você encontrar durante a execução de recados. Investimento imobiliário. Se você está pensando em investir em imóveis, é melhor colocar seus planos em espera. A sensação de operação ou a eliminação de restrições pode levá-lo a escolher uma estratégia um pouco imprudente, e soluções exageradas podem ser eficazes a curto prazo, mas podem desmoronar mais cedo do que você espera. Se ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal Harmonia Astral. E fique por dentro das previsões do seu signo todos os dias da semana. Saúde e bem-estar. É provável que sua saúde esteja bastante estável hoje, e pequenos problemas que você estava enfrentando nos últimos dias desaparecerão. No entanto, é necessário se proteger contra doenças menores que podem se desenvolver hoje, e a intervenção oportuna pode facilmente cuidar desses problemas menores. Carreira e dinheiro. É provável que você receba um ganho inesperado inesperado hoje. Você tem sido responsável com o seu dinheiro, mas agora é hora de mimar e se entregar. Use bem o seu dom para fazer uma pausa muito merecida, e você descobrirá que grande parte do seu estresse e preocupações desapareceram. E não esquece deixar um comentário no final do que achou, seu feedback é extremamente importante para a melhora do nosso canal. Amor e relacionamentos. Você vai aprender algo novo sobre o seu parceiro hoje, e esta nova informação pode vir como uma grande surpresa para você. No entanto, esta é uma surpresa agradável, e esta nova informação pode resolver uma série de problemas e questões confusas em torno de seu relacionamento. Sugere-se que você aproveite essa situação para se divertir muito com seu parceiro. Questões de família. Mesmo mínimo de humor causaria uma comoção e excitaria todos na família. Sua presença com sua família poderia conceder todos os seus desejos, então coloque suas necessidades em primeiro lugar, provê-los de maneira atenciosa. Cores e números da sorte. As cores da sorte para escorpião hoje são bege e roxo, e os números da sorte são 1, 7, 10, 31 e 45. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.